Teste 1, 2, 1, 2, 1, 2, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pôr mais um demo e um joguinho diferente. Um joguinho que eu não faço nem ideia como é que é. Pelo menos é legendado em português, bora lá. Eu joguei um jogo de vizinho aqui que eu vou postar no canal, muito massa. Holoconite, Holoconite. Final, como falo estranho. Open e posso precisar. Istas, não. Options. Opção de jogo, idiomas, créditos de apoiadores ligados, áudio, legendas tão ligadas, controles, voltar, e ser o jogo. Em terras distâncias, promocie em seu nome com referência e alimentação, pois nenhum foi capaz de dominar nossas almas selvagens, e mesmo assim você cumpriu o desafio. Sobre a vigilância mais pálida, você ensinou, nós mudamos, e os instintos básicos foram resgatados, o mundo que você deu para insetos e bestas, como eles não sonharam. Não, vamos lá. . 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 olá tem uma espada olha que massa que da hora É pular e bater, é simples assim. Tem pulo duplo? Não. Mas bem, muito bem feito o plugin dele também. Faz uma sombra. Beleza. Ah, tá. Ah, aumenta a energia. Entendi. Tem uma borracha aqui. Nossa. Nossa. Parado não. Será que tem um mapa lá onde eu caí? Inspecionar. Tem um sangue. Oh, um bruto. Desce. É interessante. É interessante. Deixa eu começar com esse cara aqui. Vou ver com você. Voodoo, naato. Olha. Vai sumir o negócio que tinha ali. Especionado. Tem um botão de correr. Cai num poço. Nossa, isso é mais bom. O que é que eles estão entrando? Nossa, tinha uma luz e agora não tem mais? Não, Minobis! Ah, tá. Enchei um sangue. Será que acontece se deixar? Acredito que não tem nada. Não agora. Nossa, velho! Gostando a ver quem vem correndo aqui. Mas calma, tem que ficar com esse aqui. Tem que ficar com esse bruto. Ai, cacinha! Vem, vem, vem! Suave. Pronto. Peraí, tem que ficar lá em cima. Não sei o quê. Tem um caramba lá em cima. Ah, não. Só pra fazer desviar dos... Peraí. Alguma coisa eu posso fazer lá pra cima. Nem até aquele negócio entrar. Soba, desce. Sobe. Tem que ficar com esse foco. Tchau, você. Agora eu vou ajudar você. Tem que ficar com esse fog. Nossa, eu matou. Que massa. Vai, já? Caraca, velho. Que da hora. E seus três sangue? Nossa. Não, vou parar por aqui. Caraca, topzinho. Jogo muito massa, muito massa. Compensa, está pra caramba. Esse foi mais um demo. Bora pra próxima. Tchau. Tchau.